Aplausos 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 Inês, quer começar? Quer. João Miguel Tavares, que colega do Governo de Sombra é que te faz mais sombra? Quem me faz mais sombra? Ou seja, que te tira do sério, no fundo. Ah, nenhum deles me tira do sério, verdadeiramente. Eu acho que os tiro mais do sério eu a eles do que eles a mim. O que me faz mais sombra é aquele que é maior e mais largo. Portanto, votaria no Pedro Mechia. João, em que político nunca votarias? Em qualquer candidato do PNR e no André Ventura. Bom. Alguma vez o presidente Marcelo te ligou de madrugada? Não, ele só me ligou uma vez na vida para me convidar para o 10 de Junho e foi diretamente para a caixa de mensagens porque eu não conhecia o número. Os meus filhos divertiram-se imenso ao ouvir a mensagem que ele lá deixou assim. Porquê? Porquê que dizia a mensagem? Não, não dizia nada de especial, mas é muito engraçado não dizia nada de especial. Eu não sei imitar a voz, mas era bastante bizarro nós de repente temos isso, não atendo de outras chamadas. Sim. Ó João, preferias ter de abandonar tudo e ser cronista apenas da revista do Lidl? Sim. Mas o Benfica... Não parece mal. Mas o Benfica era campeão 10 anos seguidos. Ou o Benfica ficava 30 anos sem ganhar, mas tu eras o boss da crónica em Portugal. Ah não, não voto mais no boss da crónica em Portugal porque eu gosto mais de mim do que do Benfica. É assim mesmo, claro. Os teus filhos aplaudiram. Como já sabemos, já que ouvimos trocas miúdo, mensagens com o primeiro-ministro António Costa, o que eu quero saber é se António Costa é ou não de mandar emojis. Ele já mandou emojis sim, é homem de mandar emojis, confirme. Qual é o emoji que o primeiro-ministro mais usa? Deve ser o sorriso sim, porque aquilo às vezes quando há uma outra troca de mensagens é basicamente aplicarmos um ao outro e depois mandamos um sorrisinho que é aquela maneira de dizer eu fui extremamente desagradável, mas por favor não leva mal. Ele faz ha 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 ou faz LOL? Eu acho que não. Ele nunca fez LOL? Acho que nunca fez LOL, mete o emoji do sorrisinho. Porque já ninguém faz LOL, não é? Já ninguém faz LOL, não é? É super anos 2000 isso. Não, até porque há uma quantidade maluca de emojis a sorrir. Claro, o primeiro-ministro manda emojis é tu. João, é verdade que no teu discurso em Cabo Verde o Marcel ficou ligeiramente desconfortável? Sim, eu acho que ficou, mas ele faz aquela poker face, atenção. Tu nunca sabes muito bem o que é que o Marcel está a pensar dentro da sua cabeça. Portanto, eu não sei qual é o nível de desconforto que ele sentiu. Muito bem. O teu discurso do 10 de junho ficou absolutamente viral, não é verdade? Consideras virar influencer com patrocínios e tudo? Eu já tento ser influencer, quer dizer, é isso que fazes quem escreve num jornal, não é? Tentar ser influencer dentro da sua pequena área. Exato. Mas não, se com essa pergunta queres dizer se eu vou abrir um Instagram dedicado à política? Não. João Miguel Tavares Oficial. Quinc, quinc. Governo Sombra. Três colegas, só podes salvar um. Quem é que eu salvo? Ora bem. Salvo o Ricardo da Luz Pereira porque o facto de eu ganhar bem no Governo de Sombra é que o pé dele não é dos outros. O Pedro Mechia e o Carlos Vaz Mais vão adorar estar a ver isto. Beijinho para vocês. Não, além disso eu tenho uma outra razão. É porque eu assim sou um homem de família e dentre eles quem tem mais filhos é o Ricardo. Muito bem. Se fosses... Ah, Disney. Vai, vai, vai. Não, não, ia perguntar se fosses, vocês muitas vezes atribuem-se pastas, não é? A cada programa. Se fosses efetivamente ministro um dia, há alguma pasta que te agrade especialmente? Não, nem por isso. Eu não me imagino como ministro, mas se tivesse que escolher uma, ministro da Cultura. Muito bem. Bom. Vocês sabem no Governo de Sombra quanto é que ganham uns os outros? Sim, porque ganhamos todos os mesmos. Tens a certeza? Sim, tenho, tenho. O Ricardo Nisse é um tipo completamente comunista e, portanto, ele coloca como regra que, quando nós começámos o Governo de Sombra, todos tínhamos o mesmo trabalho e as mesmas responsabilidades, por isso ganhávamos todos os mesmos. Olha, isso é muito, muito fecho. Ainda hoje, estou bastante grato por isso. Muito, muito bem. Uhuuuhuuuh. Bravo. João Miguel, a meritocracia foi um dos pilares do teu discurso do 10 de junho. Eu gostava que tu desses aqui um exemplo da meritocracia, mas a falhar espetacularmente. A falhar espetacularmente? Sim. Isso basta olhar para o governo e a quantidade de familiares que lá estão, não é? Isso é a meritocracia a falhar espetacularmente, porque é preciso ter muita, muita sorte para todas as pessoas mais competentes do país, para ocuparem cargos tão relevantes, serem todos de famílias tão próximas umas das outras, não é? Os pais são sempre os melhores do mundo. Claro, meu filho é sempre o melhor do mundo. Mas a minha filha é tão boa. A minha filha é a melhor do mundo, porque é que ela não pode ser secretária? Bom, vamos apertar com isto? Vamos, porque o João Miguel estava a falar, não é? Não, não, não. Inês, e no final posso fazer uma a ti? Ah, bora, bora. Depois no final deste eu quero te fazer uma pergunta. Podemos trabalhar juntos, verdade? Não, trabalhamos juntos, João Filipe, foi o meu chefe, que é um bocadinho diferente. E era essa a pergunta, no final quero te fazer uma sobre isso. Então, mas faz agora, antes entramos em alta pressão, não? Ok, então, pergunta. Inês, gostaste mais de trabalhar comigo ou gostas mais de trabalhar com a Filomena? Ótimo, se você sabe uma coisa, obviamente contigo nada é! Eu não estou a ver nada. Olha, eu vou-te responder ao João Miguel Tavares. Quando eu trabalhei contigo, João Miguel Tavares, eu era jornalista e agora já não sou. Agora és palhaça como eu, não é? São coisas completamente diferentes. Mas... gosto... é bom os dois. Perdão para ter que escolher. Muito bom. Bem, mesmo. É a sua manhã. Paula, eu estava à espera disto. A alta pressão, afinal, foi para Nenhas Lopes Nacionales, mas temos uma para o João Miguel Tavares. FK Gaga, vem. A alta pressão desta semana é simples. João, cronista, jornalista extraordinaire. E, portanto, uma palavra. Será que é possível resumir pessoas e identidades e... Enfim, quatro instituições. Mas, com uma palavra, vamos começar. Uma só palavra. Uma palavra, João Miguel Tavares, para descrever. Vamos começar, então. Jô Berardes. Chico esperto. São duas palavras. Não, não, tem um ifen. São as latinadas. Exatamente, tem um ifen. Miguel Sousa Tavares. Maria Alva. Joana Maral Dias. Gira. Cavaco Silva. Bolo Reino. Esse não tem ifen. Tem, tem, tem. Está dito, está dito. Pedro Mechia. Amigo. Agora na mesma linha. Luciano Abreu. Floribela. João Félix. Responsabilidade. Coitado do rapaz. É verdade. Não era eu que queria, é engraçado, não era eu que queria ir por 120 milhões para Atlético de Madrid, acho que é uma coisa. Boa sorte para ele. Madonna. Com esta foto. Com esta foto, Luís de Camões. Estou muito bem. André Ventura. Este amigo. Oportunista. Samantha Fox. Big boobs. Pode ser. Ana Gomes. Ativista. Ricardo Anos Pereira. Humorista. Ok. Próximo. Repara que Pedro Mechia é amigo, mas Ricardo não é amigo. Não, não. Ricardo é humorista. Ricardo é amigo, mas simplesmente não queria repetir-me, é só por isso. É o Marcelo Rebelo de Sousa. Adiantado mental. Bom, bom. E adiantado mental é ótimo. Cláudio Ramos. Também na mesma linha. Desconhecido, quase. Não acompanho. Daniel Oliveira. Ah, adversário. É o Arquimigo. Foi a pessoa no ar, a seu Vigantar. Obrigado. Obrigado.